Se eu tô feliz, muito feliz, eu dou um sorrisão E hoje eu me sinto assim Ha ha ha, ri ri ri, eu não consigo parar de rir Rindo, 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 ha 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 Quem tiver sorrindo, feliz está Se eu jogo bola e faço um gol, eu fico tão feliz Me dá vontade de sorrir Ha ha ha, ri ri ri, eu não consigo parar de rir Rindo, 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 ha 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 Quem tiver sorrindo, feliz está Ha 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 ha, ri ri, eu não consigo parar de rir Pertinho de vocês, porque eu fico tão feliz Ha 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 ha, ri ri ri, eu não consigo parar de rir Rindo, 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 ha 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 Quem tiver sorrindo, feliz está Ha 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 ha, ri ri ri, eu não consigo parar de rir Rindo, 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 ha 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 Quem tiver sorrindo, sorrindo Tiver sorrindo, sorrindo Tiver sorrindo, feliz está Ha 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 ha, ri ri ri, eu não consigo parar de rir Amém.